Música E novamente a Sorema surpreendeu a todos Uma festa grandiosa foi organizada pelo clube para receber um novo ano A partir de agora você confere comigo os melhores momentos do Réveillon 2018 Música Vou conversar agora com o presidente do clube que vai falar como que foi este evento Pois é, um evento muito bonito As famílias realmente vieram E a Sorema, eu tenho que falar, está de parabéns, viu? De novo, nós convidamos todas as pessoas Você vê que aqui o salão está super gotado E lá fora tem eventos para todos os rostos Segundo as pessoas para todas as tribos, né? Nós vamos ter lá fora sertanejo Nós vamos ter rock e vamos ter música eletrônica E food truck para todos os rostos É um prazer, né? É um prazer comemorar o ano novo perto de gente bonita De gente que honestamente está confraternizando junto E como que foi este ano para o clube e na sua presidência agora renovada? Olha, foi um ano maravilhoso para o clube Que o clube, independente da política nacional Ele tem uma política própria E isso salvou o clube O clube está em um estágio muito legal Muito bom A ponto de dizer que poucos clubes no Brasil Tem a saúde que este clube tem Foi tudo dentro da expectativa, festa, para a chegada do novo ano? Esse é só o começo Nós vamos começar agora sexta-feira Com o verão soreno Que vai atingir até o carnaval Então o clube tem uma programação já feita Para o ano que vem tem Está fechado já a programação do clube Do que o clube faz Temos várias opções de diversão para o ano todo O que não faltou na festa de Réveillon da Sorema Foi glamour, gente bonita Um cardápio saboroso com buffet no salão de festas E para quem gosta de comidas típicas Fã de truck na área externa Tudo preparado com muito detalhe e dedicação Nós estamos muito felizes, Evelyn Porque a Sorema abriu as portas com sete ambientes Nós estamos aqui com cinco atrações musicais Duas bandas na Amerus Uma banda no salão social Uma área VIP Onde nós estamos tendo uma ceia muito especial Com mais de 700 pessoas Um ambiente externo lotado Com dez opções de fã de truck Nós temos uma baladinha com DJ Júlio Dói Mais dois DJs convidados E nas tendas nós temos DJ Ulisses e Moisés Então nós estamos com uma noite muito especial Estamos muito felizes em abrir o ano dessa forma E o melhor de tudo, famílias participando desta virada de ano aqui na Sorema A Sorema é uma grande família E nós estamos aqui com famílias As imagens vão mostrar isso Então nós temos os pais com os filhos de várias gerações Nós temos dois ambientes aqui A brinquedoteca e a área kids com brinquedo Então nós temos crianças de zero ano Até as pessoas mais maduras Que o Zé costuma sempre citar O Zé é o nosso presidente aqui Então está sendo um início de 2018 muito especial Me sinto honrada em poder estar nesse projeto Agora o ano para a Sorema foi muito bom Grandes eventos você também ajudou a organizar aqui E mais uma vez foi um grande sucesso As pessoas estão elogiando bastante É um trabalho grandioso para fazer uma festa como essa, né Sumara? Evelyn, para mim é uma grande experiência Eu faço assessoria de eventos E os eventos de grande porte da Sorema Então é sempre um desafio Porque a Sorema é um clube tradicional na cidade E ele junta grande parte da sociedade matonense nele Então a gente vem para cá Nossa equipe vem e faz um trabalho O melhor que nós podemos A gente coloca o coração nisso, né? Foi um ano bem especial de 2017 Um evento desse demanda tempo A gente está praticamente quase seis meses planejando Porque sete ambientes não é fácil Nós temos quase 200 prestadores de serviço aqui Entre garçonaria, segurança, equipe de cerimonial, bandas Então é perto de 200 pessoas sob comando Mais de 700, como a gente comentou, na área VIP E aqui na área externa eu ainda não tenho noção do volume de pessoas Mas todos os ambientes estão bastante volumosos A gente está com um volume de pessoas bastante grande E a gente cuidou com bastante carinho Se você vê um caminho de luz até a Âmeros Cuidou da decoração da Âmeros ali Então todos os ambientes, eles estão Tudo o que a gente faz, na verdade É o que o cliente pede Nós transformamos o sonho em realidade, né? E para receber 2018 A Sorema preparou uma contagem regressiva Todos aqui brindavam a vida na esperança de um recomeço de um ano melhor Pedidos para 2018, estes não faltaram É só saúde, o resto a gente corre atrás Ah, que todo mundo tenha saúde Muita paz E que seja um ano muito bom esse 2018 Que é o ano de eleição A gente tem que melhorar nosso país nesse ano aí Muita saúde, máscara, todo mundo E você, meu bem O que você sonha aí para esse novo ano que está chegando? É... Ser legal ter Coisa Legal para fazer assim E que nada de mal aconteça, né? É, legal E você, qual que é o desejo para 2018? Muita paz para todo mundo Eu desejo, né? Muita paz Amor E que todas as famílias sejam muito felizes em 2018 O Rick, gostou da festa aqui da Sorema? Nossa, muito boa Muito boa A gente adora Matão Eu morei aqui durante oito meses Conheci gente maravilhosa aqui em Matão Eu sou da Argentina Voltei para a Argentina agora viver lá Mas aqui Eu vim para aqui, para Matão Para estar na festa na Sorema E aí já começou o ano muito bem aqui Com uma festa grandiosa Sim, muito grande Muito linda A gente Muito boa Aqui em Matão E qual que é o seu desejo aí para o novo ano? Tudo bem Que todos temos paz, amor Felicidade Que independente Saia campeão de novo Que é um time da Argentina Mas aí tudo bem E aqui também os filhinhos Trouxe a filhada Trouxe todas as crianças para curtir a festa Todas as crianças aqui Olha, Ricardo e Guilherme Então vamos conversar com eles aqui Gostaram da festa? Claro Sim O que vocês mais gostaram aqui hoje? Da música, sim Brincou bastante na festa? Sim Sim Qual que foi o seu pedido a hora que virou o ano? O que você deseja aqui para o novo ano? Que tudo esteja bem e que independente saia campeão O Brasil tem que ser campeão também na Copa? Sim Também O Corinthians só saiu Muita paz, muita saúde E que os nossos governantes melhorem o país Que a gente tenha bastante fartura Mais importante sempre é a saúde Saúde Mais importante Então que o seu 2018 realize todos os seus sonhos Espero que sim Paz para o mundo Conquistou tudo o que havia pedido em 2017? Graças a Deus, sim Ah, muita paz, saúde, dinheiro Conquistou tudo o que queria em 2017? Conquistei sim Tá bom, bom 2018 para você Você também Começando, né, muita felicidade, paz Que todas as famílias sejam muito felizes, né E tenha muita esperança para o mundo seja melhor Então desejo para o pessoal lá de casa um feliz ano novo Feliz ano novo